E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo e voltamos cara a nossa série de GTA Zombies Fazia muito tempo que eu não trazia nenhum vídeo né, eu trouxe até um que eu falei que ia ser uma bagulha separada Que foi o tsunami, meteoro, furacão e zumbis mano, tudo de uma vez só a gente enfrentando, o vídeo foi bem legal, dá uma olhada aí E no último vídeo da série a gente encontrou a cidade fantasma, a cidade alagada e eu prometi que no próximo vídeo nós iríamos explorá-la, sabe, certo? Então íamos lá ver o que realmente aconteceu, pode ter encaixar essa condicionamento que teve no último vídeo Alagando essa cidade aí, tá eu aqui, o Michael, fizemos uma fogueirinha aqui Bom, de nada, cai de paraquedas, não tô entendendo nada, que história é essa daí? Tem uma playlist, tá, do canal, desde o primeiro vídeo que eu postei, eu falei que não ia ficar apegado a tanta sobrevivência Era só alguns momentos, matando alguns zumbis, vendo alguns mapas e tal que a galera cria, mapa apocalíptico Não sei se é assim que se fala, acho que é assim E então não vou, né, uma parada assim meio na sobrevivência, assim focado em sobrevivência Ter que lutear, essas coisas com mesmo, essas coisas, eu até tiro É, até tiro a paradinha ali, porque eu não... dá muito trabalho fazer, velho Ó, olha lá a cidade, que louca O céu, o céu, ó O sol tá se pondo Não, tá amanhecendo na verdade Meu celular não funciona, tem bateria Seis e vinte e três Preciso encontrar um barco pra poder explorar lá Porque tá inundado, mas olha só a cidade, que louca, mano Enfim, galera É, por incrível que pareça Nesse lugar que a gente veio aqui Como vocês podem ver Peraí, deixa eu tirar essas armas Né, que aí, botar todas as armas é... Eu esqueci de tirar Desculpa aí, galera No último vídeo, acho que eu tava com uma pistola só Pistola de... Acho que era essa pistola aqui Eu tava só com essa pistola O bala tinha mais armas também Acho que tinha um silenciador, mas enfim Depois a gente vê isso aí Ó, tem uma... Eu vou ter que voltar aqui Mas eu tô vendo uma bolinha ali Que parece que tem pessoas Tem sobreviventes aqui, mano Vai ganhar árvores Tá vendo aí que a árvore tá... Tá com Olha, galera Um barco ali, ó Pra esse boneco entrar aqui Vem, cara Aí Copa do Mundo é vencida nos detalhes, né, mano Você viu que os caras... Os times europeus são muito defensivos, mano E eles jogam por uma bola Um escanteio, uma bola parada Eles jogam assim, mano Bora lá explorar a cidade Alagada E foi aquele gol lá Aquele gol do... Do um titi, né Caraca, olha só Olha isso, mano Foi aquele gol do um titi lá E já era, mano Alemanha em 2014 Venceu a França sim 1x0 O Brasil tomou um gol Ficou desesperado, mano Uma falha também Mas enfim Gostei muito dessa camisa da França É... Sempre achei que o time da França Era um time candidatíssimo Eu acho que quem cresce Pro lado da França É a Alemanha A Alemanha sempre dá um trabalhinho Pra França Mas a Alemanha saiu, né Na primeira fase Caraca Olha que louco, mano Olha isso O prédio aqui, velho Meu amigo Caraca Que louco, velho O prédio todo coisado, mano Olha isso Olha, um caído aqui Ou era óbvio Que não ia ter gente, né Olha a cidade alagada, mano Que show Ó, tem mais Olha esse prédio aqui Caído, velho Cara, será que foi o tsunami Do último vídeo Que alagou... Eita, eita Caraca, mano Olha o tamanho do bagulho Será que foi o tsunami Do último vídeo Que alagou essa cidade Faz sentido, né Faz muito sentido Maluco Que show, velho Imagina fazer uma base ali em cima E aquilo ali Ó, a ponte aqui, ó Show, mano É a primeira vez que eu venho aqui É... Depois que eu instalei a parada É a primeira vez que eu venho E é gigante É grande, ó Tem mais coisa lá pro fundo, ó Ó, como eu... Ó, tem outra ponte ali, ó Como eu deduzi Não... Não teria sobreviventes Pra esse lado Olha lá Tem mais coisas lá, ó Bom, eu vou voltar Tá aí, galera Muito louco, velho Olha só É muito grande, cara Olha lá, velho Até onde vai Tem outra ponte aqui Olha isso Que show, mano Sai daqui antes que o barco... Ah... Não O barco tá ancorado aqui Ele tava... Não dava voltar mais Olha ali a outra ponte ali, velho Cara, é gigantesco É gigantesco esse lugar Gigante, mano Muito louco, foi... Olha lá, ó Nossa, quanto mais você vai... Quanto mais você anda, mais... Você encontra... Você encontra... Prédios aqui inundados, mano Tá vendo? Tá vendo? Vai ser outra ponte... Vai ser outra ponte Demais, hein, mano Olha lá, olha lá, olha lá Pular, ó Pular Pular Tá vendo, ó Quanto mais você anda, mais você acha, velho É gigante a cidade, velho É gigantesco a cidade, velho Essa parte aqui é da hora Ficou demais, hein Ficou muito bom Bom, seguinte Vamos voltar lá pra terra Como isso pra vocês Esse vídeo vai ser bem curtinho E era só explorando aqui mesmo O próximo vídeo a gente vai ver pra onde nós vamos Não sei se eu vou... Ih, caramba, aqui tá fechado Caraca, tem um prédio aqui, mano Eu tô em cima dele Ou essa parte que da hora, mano Não tá de subir lá no topo O próximo vídeo a gente vai ver pra onde nós vamos Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Vamos soltar só a carcaça Fica ligado aí, galera E... Fica ligado aí, galera Essa semana... Essa semana acho que sai mais um, velho Não sei Bora lá, olha lá Bora lá Nossa, mano É muito grande Olha só a imagem Caraca, mano Parece que é Los Santos, né Na água Parece até que é Los Santos na água Eu vou ver se eu encontro algum carro, mano Algum... Alguma coisa ali Pra poder seguir viagem Olha ali a floresta onde a gente estava Apareceu uns zumbis lá Falei que não tinha Depois apareceu Ver como é que a gente vai sair daqui Mas ali acho que é o melhor lugar Que tem a rua, né Eu tenho que encontrar um carro, mano Temos que encontrar um carro Funcionando Pra poder seguir Viagem Caso ao contrário Olha lá Que top, mano Muito louco, velho Tá, vamos parar aqui Eita Bora, Mike Bora, bora, bora Ó Ó, eu tô vendo uma bolinha azul ali Que é de sobrevivente, mano Bolinha azul normalmente é de sobrevivente Caraca, olha o zumbi ali, velho Nossa Caraca, olha a quantidade aqui, maluco Olha a quantidade Será que aquele carro tá funcionando? Caraca, olha a quantidade Que tinha aqui, maluco Tá aparecendo mais, mano Eu tô Meu Deus, galera Vou pegar uns loot aqui Cara, você tá atirando em quem aí, velho Tem que dar na cabeça, cabaço Vambora, vambora Cadê pra eu dar uma luteada aqui, galera? Caraca, quantos zumbis aqui, maluco Olha isso Cara, nenhum carro desse tá funcionando, velho Nossa, mano Aí Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Olha lá a cidade Vambora, vambora Vou tentar encontrar um carro que mantém muito zumbi, velho Olha isso Vou tentar encontrar um carro e a gente vai pra algum lugar aqui Pra um próximo vídeo, beleza? Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Perdão aí pra quem gosta da série Olha lá, ó Aquele vai ser o carro, maluco Bom, cheguei perto do carro aqui, galera Pra não estender muito no vídeo Vamos finalizar pegando aquele carro O Marco tá aqui, ó Tem que tomar cuidado que os caras metem bala, velho Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Tomei um balaço Isso é um de metralhadora Atira Mulher maluca, velho Danou-se Cadê o carro? Olha a quantidade de zumbi Vem, Mike Me ajudar Olha isso Não adianta, velho Você começa a atirar Mano, parece que é fácil um apocalipse zumbi, né, mano Vai atirando Vai aparecendo Vai aparecendo Cadê o metralhadora da mulher? Vamos ver o que você tem Você tem Vem se o carro dela tá ali, velho Você tem que se machucar Você quer que eu me pegue? Você quer que eu me pegue? Você quer que eu me pegue? Caraca Cadê o carro dela? Tô vendo o carro Aqui? Caraca É esse Vem, vem, Mike Vem, Mike Vem Bom, galera, então é isso aí Conseguimos um carro Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tem outro ali, cara Tem outro bandido ali, mano Ali, ó Olha lá, lá Vindo, ó Matou? Matou? Ai Nossa Fui Tchau